Nilson, me fala uma coisa, você já percebeu alguma rejeição do cliente em relação a Kombi aqui por conta do cálculo? E aí galera, tudo bem? César aqui mais uma vez, mais um vídeo aqui para o canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante também, muita gente tem dúvida. É sobre uma Kombi, uma Kombi Cabrinha, uma Kombi 87. Ela está sendo usada aqui também para fazer serviço de transportes de carreto. E o proprietário aqui é o Nilson. Olha aqui esse rapaz aqui que você deu uns minutos dele aqui para fazer a entrevista com a gente, para dar uns conselhos. Acho que sobre dúvidas nada melhor do que alguém experiente, especialista no assunto. A gente tem que ir atrás de pessoas reais para falar com a gente. Vamos falar com ele aqui agora. Nilson, me fala uma coisa, quanto tempo você está no transporte hoje? 11 anos. 11 anos já? E agora, em 2023, compensa para fazer carreto uma Kombi 87? Compensa, claro que compensa. Compensa. E me fala uma coisa, Nilson. Quanto dá para ganhar mais ou menos valor bruto com uma Kombi dessa, aqui na Grande São Paulo? Uns 4 mil. 4 mil reais bruto. E você está trabalhando aqui na cidade de São Paulo? Nós somos em Guarulhos, né? Sim. Mas você atende a Grande São Paulo toda? Ah, eu viajo interior, litoral. Você prefere viajar mais, né? Eu prefiro viajar até ficar aqui dentro de São Paulo. Pessoal, a gente vai entrar aqui dentro da Kombi aqui, que é a realidade. O Nilson já mostrou aqui até o cooler que ele tem aqui. Vai entrar aqui, que está muito barulho aqui fora. A gente vai fazer o vídeo aqui dentro. Bom, Nilson, você estava comentando então que você prefere até mesmo... Aliás, você trabalha na Grande São Paulo e você gosta de viajar também, né? Sim, gosto muito de viajar. Eu prefiro viajar do que a Grande São Paulo. Por conta do trânsito, você fala, né? É, principalmente da marginal Pinheiros. Porque é um trauma na minha vida. Eu vou na vida de todos que trabalham com transporte, né? Nossa, ali é terrível para andar, né? Muito trânsito, né? Não, ali é ter condições. Eu prefiro parar no posto para passar o horário para poder pegar a marginal para voltar à noite. Pegar mais livre, né? Eu também evito de, quando eu tenho que ir para lá, eu evito sempre de pegar a marginal. Tietê é a marginal Pinheiros, né? Porque é terrível durante o dia. Zona Sul para cá é terrível. E eu tenho bastante cliente lá na Zona Sul. Eu também tenho. Então, a custo-benefício é vantagem para você? Ela dá muito problema, esse carro? Não, problema nenhum. Você não pode estar forçando muito ele, que ela é motor a ar, né? E não pode forçar muito em estrada, em subida. Devagar na manha. Na manha é melhor. Deixa eu fechar a porta aqui. Você não pode forçar muito. De resto, é tudo de bom. É, você fala em forçar muito, assim, em relação a peso. É, peso. Esticar a marcha. Na reta. É que o câmbio aqui é quatro marchas, né? E às vezes... Você põe 90, né? Ela já começa a gritar. Ela quer andar. Você não pode passar disso. Então, eu ando a média de 80 e vou longe. Para desse jeito. Tem esse carro já há 11 anos. Nunca me deixou na mão. Eu estava conversando com você, falando do cabo do acelerador. Você falou que nunca quebrou com você. Essa aqui, não. Nunca quebrou. Incrível. Caramba. Com o cabo guardado há 11 anos que eu comprei com o subsalente. Tem que andar com o cabo. E cabo em embreagem quebrou duas vezes em 11 anos. Quando quebra em embreagem, não tem aquela lá. Desligou, engata. É, engata. Demora para trocar, mas fica bom. Caramba, hein? E me fala uma coisa. Para quem quer começar no transporte, então, e de repente ele não tem muita opção, né? Apesar que, quanto que custa um carro desse aqui hoje em dia, uma Kombi dessa? No estado da minha, aqui uns 30 mil. 30 mil reais. 30 mil. Faz tempo que você está com ela já? 11 anos. 11 anos, né? 11 anos. Nilson, me fala um negócio, então. Para quem quer começar no transporte, para sentir como que é aí, como que é essa questão. Porque tem gente que está fazendo outra coisa, agora está descontente. Às vezes trabalha para alguém, não está feliz e ele está vendo uma opção, o transporte. Mas, para investir num carro utilitário é caro, né, meu? A gente sabe disso, né? É, muito caro. Pode ser uma opção, uma Kombi cabrita dessa daqui, por favor? Claro. É só ter paciência no início que eu tive. Formar uma carteira de clientes que eu tenho hoje, há 11 anos. Ah, você tem 11 anos que você trabalha com algo, mas no início não foi fácil. Mas eu tive paciência, perseverei e hoje eu estou colhendo esses frutos. Você viu? Não é muito o que eu faço por mês, mas poucos fazem 4 mil hoje. Conseguem realmente, né? Poucos, poucos. E é o seguinte, agora é quarta-feira hoje, duas horas da tarde, a gente está aqui conversando aqui, né? Fazendo essa entrevista, ele cedeu um tempo aqui. É verdade. E às vezes a pessoa, para chegar perto de um salário como esse, tem que cumprir uma carga horária, né? Você vê que a gente está aqui numa boa, conversando. Não, para fazer 4 mil hoje, não vou mentir para vocês, é muito rápido. Trabalho muito pouco. Porque o valor agregado às vezes é alto, né? Exato. Toda vez, todo mês eu viajo. Então, uma viagem é 800 pau, 600, 700, então vai agregado. Valor alto. E rapidinho você faz 4 mil. E trabalha muito pouco para ganhar isso. É, exatamente, porque, que nem você saiu de manhã, né? A gente estava lá, falei com ele, de manhã já saiu, né? Já saiu, eu já fiz o menos 300 reais. 350 reais, é, você vê, poucos ganham isso por dia. Sim, sim. Tirando minha despesa só nos 280, ninguém. É que o gasto que você fez, esse valor dentro da cidade aqui, o gasto que você teve combustível, foi pequeno. Pouca coisa, 50 reais, 10 litros. E fora que ainda é capaz de daqui a pouco aparecer alguma coisa, a parada aqui. A gente está parado aqui na rua, aqui onde ele deixa sempre o carro parado. É, ele mora em frente, né? Ele mora bem em frente aqui. Mas eu estou à disposição, a hora que ele me ligar eu volto até de madrugada. Que nem eu falo para você, pessoal, vocês têm que ter força de vontade. Isso é importante, né? Porque se o cara me ligar uma da manhã, eu saio daqui. Eu vou contente, feliz. Você não pode deixar o cliente na mão, nunca. O cliente ligou para você, já é cliente, você é de carvete antigo. Não fala que você não pode, porque se ele arruma outra, ele não te chama mais. Essa é uma grande verdade, já passei por isso já várias vezes. Eu acho que isso é um segredo aí, você solucionar o problema do cliente, né? E muitas vezes ele conta com você e fala, não, tem um cara que pode me ajudar. Claro, claro. Esse cara que eu gosto de fazer. Se você não for, tem, cara, você tem que dar um gedi. Tem que dar uma maneira de... Falar assim, esposa, eu vou lá e tal, né? Isso, vai embora. Vamos embora. A vida do Nilson não é muito diferente da minha, que é correria. Eu fazia EMB, antigamente, falei até para você, fazia EMB, isso há 5 anos atrás, 6 anos. Eu ficava 36 horas no ar. Mexendo, atendendo com o pessoal de eventos, com a necessidade deles, né? Mas eu ganhava muito dinheiro. Ganhava muita coisa boa para comer nos eventos, as sobras que vêm, as coisas que eles dão para a gente. As sobras são as coisas boas, né? E é gratificante, a minha formatura é outra, é contabilidade, é área pessoal, mas eu não troco essa área que eu tive passado pelo transporte. Cara, é interessante isso aí, você tem uma outra formação, tem experiência em outra e outro setor, mas está aqui no transporte já há 11 anos, né? Fiquei atrás da mesa quase 20 anos, calculando e ficando com a cabeça branca, vocês estão vendo? Temos que fazer cálculo, mas assim, hoje eu não troco transporte por nada desse mundo, por nada, não troco, não troco. É, rapaz, olha, o Nilson, ele parece muito comigo assim em algumas coisas, né? E sou chato, sou chato, com horário, pessoal, postura com horário, não esqueçam. Ah, isso é importante. O cliente ligou 7 horas, chega às 6h30, não chega às 7h30, o cara não vai querer te amar mais. Eu tenho um cliente de carteira aí que está comigo há muitos anos, de cara que ele se perdeu, perdeu o cliente porque não tinha postura de horário, meu. O cara ia roubar lá, dá, é preguiçoso para levantar, pessoal, dá um jeito, chega antes do horário. E se o cliente precisar de você mais um pouquinho depois daquele que ele te pediu, você faz, cara. Mantém lá, né? Mantém, não reclama não, meu. Se é aquele que dá toda semana o serviço. Porque, assim, uma que a gente não conhece o cliente, né, que liga muitas vezes, né, e às vezes é um cara chato com horário mesmo, né? Você marca 8 da manhã, o carreto chega lá 10 horas da manhã. É, não, 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 o cara nunca mais vai te chamar. E pode ir com você aquele dia, mas nunca mais ele chama, pode ser certeza. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora para o Nilson e eu sempre tive essa impressão e vamos ver se ele vai responder positivamente ou negativamente. Eu vou perguntar aqui para ele uma coisa, olha só. Você já percebeu alguma rejeição do cliente em relação à Kombi aqui por conta do carro que você tem? Ah, eu não vou querer isso aí não, essa Kombi não, vou querer uma HR. Você já percebeu isso? Já percebi, sim. A gente é, muitas vezes é taxado, porque tem uma Kombi carroceria, é um carro mais antigo, eu já percebi rejeição, sim. Eu fico muito chateado com isso, mas também não destrato mal o cliente, porque eu não sei se amanhã vai precisar de mim ou ele vai me indicar alguém da forma dele para mim. Então, eu procuro sempre manter a postura de educado, sempre, mas chateado lá dentro, tá? Que eu sinto que realmente há rejeição. Pelo carro ser aberto, talvez, não sei, baú, pela idade do carro. Pela idade do carro, né? Pelo tipo do carro, mas onde uma HR vai, pessoal, que quer comprar uma Kombi? A Kombi vai. A Kombi vai também, né? Ela vai com menos, ela vai com mais tempo, demora um pouco mais, mas ela chega. Exatamente. Entendeu? Então, a pessoa que for pensar em comprar uma Kombi, ela tem que aprender a lidar com isso daí, pô. É. Vai chegar o momento ali. Exato. Tem que sempre andar com ela devagar, na média de 80 por hora, como eu falei no início da gravação, né? Aham. Para você conseguir ficar com ela sem manutenção, porque o motorzinho dela é fraco, tá? Mas ela aguenta bem se você não apertar muito ela, não esticar muito mais, não correr muito com ela. Quanto tempo dura um motor desse, Nilson? Ah, na minha mão durou seis anos, sete anos. Aham. No máximo, então você vê que é muito tempo, gente. Mas assim, é óleo para trocar com cinco mil, não faça isso, troca com três mil. Três mil troca o óleo? Porque óleo refrigerado a ar, é um óleo que ele cozinha mais dentro do bloco, não tem radiador. Venceu três mil, troca. Acho que eu tenho um motor aí com mais de cento e trinta mil rodado, hoje. E me fala uma coisa, para fazer um motor desse hoje aí, quanto gasta mais ou menos? Para ficar bom? Para ficar zerado, o cara rodar aí e ganhar dinheiro fazendo mudança, carreto. Não vou mentir para vocês. Só o motor, uns sete mil, fora os cabeçotes. Rapaz, eu... Só o motor. Você quer fazer um motor de sete mil? Eu conheço o cara que faz ele, mas é tudo peça original, é... Cara, é capaz de você morrer e ficar com o motor. A tua família não precisa vender um... Que dura. Eu achei que era mais barato, viu, sinceramente. Sete mil, sete mil. Caramba. Eu vou mais longe, hein. Com isso o cara, os cabeçotes tudo é dez mil. Rapaz. Não se assustem, pessoal, com esse valor. Mas quem está vendendo uma Kombi, você tem que mandar verificar se não tem folga de bancar, né. Levar o mecânico direitinho, né. É, eu acho que se você não tem muita experiência, acho que vale a pena levar alguém que tenha, Tem que levar, tem que levar. Tem que levar. Mas assim, não é por causa disso que você vai desanimar e comprar uma Kombi. A Kombi não é barata, hein. A Kombi está cara agora. Você falou que é trinta mil, né. Trinta mil. O estado da minha, assim, é trinta mil. E não dou por menos, não. Se o cara vier aqui, quer trinta, eu dou agora. Eu dou a chave agora, ó. Para o cara levar. Certo. Com a dor no coração. E vou chorar, mas eu vou comprar um caminhão. Mas é trinta mil. Rapaz. Caramba. O meu irmão tem uma que deram cinquenta mil nela. Cinquenta mil reais. Dois mil e um. Cinquenta mil. Todo original. E é utilitário, né. Então, utilitário já é caro, né. O cara vai comprar uma Kombi dessa aqui, ele já vai sair ganhando dinheiro com ela aí. Claro. Que bacana. Pessoal, agora a gente já está finalizando aqui o vídeo. E se você está gostando, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. E eu vou fazer umas perguntas para o Nilson aqui. Cada um tem uma prioridade, né. Cada pessoa tem a sua necessidade com a família. Outros preferem viajar. Outros querem ter carros. Mas a gente precisa ter os pés no chão sempre. Porque problemas financeiros, ele pode deixar a gente triste durante o dia. Deixar chateado. Os problemas financeiros aí vão deixar a gente sempre andando com a cabeça voada, né. Então a gente precisa controlar isso direitinho. Mas eu quero fazer umas perguntas aqui. Ele já respondeu. Você falou quanto tempo você é autônomo. Você falou que é 11 anos, né. Que conselho você daria para quem quer trabalhar por conta, Nilson? Um autônomo, por exemplo. Se você sair de uma empresa, o que eu vou fazer agora? Compre um carro utilitário para transporte. Já sei como. Pode ser uma Saveira, pode ser uma HR. Ah, boa. É lógico. Pode ser utilitário. Mas compre, inicie. Que vocês não vão se arrepender. É, e a gente tem que deixar claro aí que também, acho que tanto para mim quanto para você, né. Como você mencionou, todo começo é difícil, né. Muito difícil. E no final das contas, vocês vão levar o seu dinheiro para casa todos os dias. Todos os dias. Vocês vão levar o dinheiro para casa. Acho que é persistência mesmo, né. Eu mesmo sou assim. Eu sou muito persistente. Eu chegava em casa, quando fazia meus transportes, assim, logo depois dos dois anos, sei lá, que comecei a firmar mesmo. Eu enfiai umas mãos nos bolsos, pessoal, não vou mentir. Era 50 bolsas, 100 no outro, 50 no outro, bolsas 50 atrás, 100 na frente. Punha na mesa e falava, minha esposa aqui, ó. Minha esposa, eu não acredito. Porque eu perseverei. Sim. Eu virava noite, eu trabalhava muito. Eu não tenho área para trabalhar. Eu trabalho domingo a domingo, tá. Família, eu tenho família, mas eu tenho que trabalhar também. É necessário, né. Bastante. Então, o recado que o Nilson deu aí sobre ser autônomo, né. E acho que é realmente, como ele mencionou, a persistência é válido. E acho que tanto ele quanto para mim aqui, a gente estava conversando. E tem vez, tem dia, né, que a gente está sem dinheiro nenhum no bolso, né. E o carro encostado aqui, daqui a pouco já aparece cliente. É, eu falei para você agora há pouco. Caramba, eu estou com 30 reais no bolso. Aí encosta um cara aqui, vou ali e ganha 200 reais. Coisa de para gastar um litro e meio de gasolina. É isso que eu falo. Persista. Persista. E diferente, por exemplo, do... Para quem trabalha com Uber, assim, demora mais para levantar esse dinheiro, né. Eu acho que o transporte levanta muito mais rápido, né. Eu já fiz Uber, pessoal. Eu acabei com o meu carro. Eu perdi um carro com Uber. Nunca mais na minha vida. Nunca mais. Tá certo. Bacana isso aí, viu. Galera, nós vamos se despedindo aqui. Galera, eu vou deixar o telefone do Nilson na descrição do vídeo. E se alguém quiser aqui da Grande São Paulo, né, fazer carreta, alguma coisa assim. Vamos juntos, qualquer lugar. Vamos lá, o onde vocês quiserem, litoral ou interior. Só dá um alô para ele aqui. Eu só não faço o Rio nem Paraná, que eu já fiz com essa Kombi Rui em Paraná, tá. Ah, não, rapaz. Eu não aguento mais fazer longas viagens com Uber, ela cansa. Ela cansa. Hoje eu não conseguiria. Se for com um amigo, uma amizade, um familiar, eu faço. Rio de Janeiro, sim, mas está querido muito o Rio com esse carro. Rapaz, Paraná nem eu vou com o meu carro, viu. Já fui em Paraná duas vezes com ela. É emocionante. Tá certo, pessoal. Vamos ficando então por aqui, então. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal. E até a próxima, pessoal. Abraço. Valeu, Nilson. Obrigado, viu. Abraço a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.